E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de TA5 Online com Mods Pessoal, mais um mapa do Walkers galera, e o mapa de hoje se chama o Paraíso dos Entities Sim, é o nosso mapa, eu estou emocionado por causa disso Deixa eu mandar um salve para o Dudu Santana, para o Killer Shadows, para o GDP, para o Warden, para o Rapid e para o Aleikon Salve aí pessoal, muito obrigado pela participação em mais esse vídeo, estamos prontos para jogar nesta pista que vai ser simplesmente fenomenal Não dá para jogar com carro personalizado, por isso que vocês vão ver agora que o Entity vai estar com uma cor diferente, vocês viram eu escolhendo ali Porque os saltos do Walker geralmente são calculados para que você esteja com o máximo da velocidade do veículo padrão Ou seja, não faria muito sentido eu entrar na pista com o meu Entity do Nado, eu não ia conseguir fazer os saltos do jeito que devem ser feitos Os Walkers, um beijo na sua bunda, muito obrigado pelo mapa do Entity, porque da última vez ele fez o Adder Paradise, né E agora... Ih, ferrou, já não sei para onde eu vou Mancada, GTA mancada Ah, consegui ainda, caralho, eu sou muito apelão, moleque Dá uma pena que eu caí Mas, porra, eu era apetezado muito pior, né Eu me dei até que bem, mano, caraca Demorou, vamos lá compensar, porra, velho, eu estava mó bem, velho, no bagulho, velho Aí ferrou tudo, velho, beleza Caprichamos aqui na curva, tenho que passar aqui por baixo Ficar de olho no mapa ali, para ver se não tem nenhuma rampa É, me fudir, né, me fudir de besta Mas tudo bem, a gente vai conseguir ainda compensar Como sempre, o link vai estar aí na descrição Para que vocês possam jogar nesse mapa também, beleza Depois aproveitem e deixem aí Se o Entity for o carro favorito de vocês Deixem hashtag Entity foda, tá, se for o favorito Se for outra, aí você coloca o outro carro Hashtag Adder foda, sei lá Mas enfim, eu estou muito feliz, o Entity é meu carro favorito É meu xodózinho, né Por mais que, eu sei que ele não é o mais rápido Por exemplo, o Zentorno, se não me engano, ele é mais Uma vez eu fiz o teste com o Sam E o Zentorno, se não me engano, ele é bem mais forte Bem mais potente que o Entity Mas eu gosto muito do Entity Eu tenho um carinho especial por esse jogo É engraçado, né, tipo, é um carinho pelo carro Tipo, mano, não sei Eu gostei, eu sempre gostei muito do Infernus Por causa do... Do GTA Vice City, né Então eu gosto muito Eu acho que o Inferno nesse jogo ficou animal Mas eu gosto mais do Entity Eu não sei por que eu gosto mais, né Não me pergunto Eu não sei se é porque eu joguei Ah, caralho, mano, eu tô jogando mal hoje, hein Puta que pariu, velho Eu não acertei um salto O salto eu acerto Eu não tô acertando as quedas, né, velho Caramba Então eu tô meio puto Mas tudo bem Simbora Bom, pessoal Muitas pessoas perguntam Como é que eu giro o carro no eixo X, né No salto com carros Eu ia fazer um vídeo só ensinando Mas eu acho que talvez não tenha necessidade Se eu ver que muitas pessoas ainda tem dúvida Depois eu faço um vídeo ensinando Como saltar com o carro Mas é só segurar o R1, tá, galera? Se você segurar o R1 O tipo de giro que o veículo faz no ar É diferenciado, beleza? Não tem muito segredo nisso, ó Vamos lá Ah Oh, walkers A rampa tá quebrada Tem uma rampinha quebrada aqui, rapaz Ela tá meio tortinha, ó Ih, agora eu não tenho velocidade pra fazer o salto Ai, que burro Esqueci que não ia adiantar nada eu fazer isso aqui, né Pô, eu tô jogando mal, né, velho Me desculpem, pessoal Caramba A pista realmente pegou de surpresa Ainda mais com a rampa quebrada, walkers Mas enfim Olha que salto Que salto, jovens Que salto bem feito, rapaz O mapa é realmente muito maneiro, né, velho Lembrando, se vocês gostarem Não esqueçam de avaliar Se quiser comprar o GTA ou qualquer outro jogo Recomendo a loja Revirtua Lembrando que amanhã aí Teremos lançamento de Sunset Overdrive Então se você tá pensando em não passar no canal amanhã Eu recomendo que você passe Que amanhã vai ser um dia muito especial aqui no canal Por causa do lançamento do Sunset Overdrive Estamos em quinto E eu tô bem longe Deixa eu ver A linha de corte tá no quarto Tô a 27 segundos do quarto colocado Eita, boa Nossa Que fina, rapaz Beleza Caímos, que deu um missão aqui Tem mais um jump por aqui Deixa eu fazer a curva mais em aberto Posicionar o carro com muito louvor Capritei no salto Beleza, acertamos Olha que lindo Olha que lindo, velho Ele deixa uma rampinha ali Caso você erre o salto Cara em cima É um rapaz muito precavido, né Mas beleza Por enquanto estamos indo acho que bem, velho Eu só preciso Tentar tirar um pouquinho da distância do quarto lugar Pra não tomar NC, né Então vamos lá Opa Ah, beleza Peguei mais um checkpoint aqui Eita, porra, mano Quantos checkpoints faltam nessa bodega aqui? Faltam 14 checkpoints É engraçado Eu não Ninguém ter terminado ainda, né Normalmente já Já era pra ter distância Nossa senhora Tinha uma fina ali, rapaz Uh, perdi o controle do carrinho Beleza, já voltamos Olha a minha orelhinha A minha orelhinha tá saindo pra fora da janela, gente Que bonitinho, né A minha orelhinha de texugo Bonitinho, bonitinho Bom, demorou Vamos seguir, então E agora? Me perdi Ah, tá ali, ó Seria tranquilo Vamos lá Ah, não Eu vou tomar NC por causa desse erro Eu não ia tomar NC Eu vou tomar NC agora por causa desta rampa Que eu não consegui fazer É uma pena, né A pena, porque O mapa é realmente bem legal Bem bacana Eu curti bastante O paraíso dos Entity Ó, segundo colocado terminou Vamos tentar caprichar aqui Ah, esse salto aqui me ferrou, hein, mano Bom, não só esse, né Eu me ferrei de besta Tudo começou no primeiro salto, né Que não renderizou Ah, aí já era Agora já era Ih, ó, quarto Agora já era Já começou a contagem do NC Ih, eu não vou conseguir nada Meu Deus do céu Qual que é a chance, galera? Deixa eu ver 20 segundos pra fazer quantos checkpoints Ih, fazer 9 checkpoints Já era, já NC Então vamos conversar 15 segundos agora Sobre os significados de NC NC pode ser no cu NC pode ser não conseguiu NC pode ser não completou NC pode ser não concluiu Não concluído Não foi capaz Não consegue Nacatimba Na cabeça É... Não sei o que mais O que mais pode ser NC Enfim, fazia tempo Fazia tempo Um antigo amigo nosso está de volta O NC Acho que deu pra vocês verem a pista Então agora faltava 2, 3 checkpoints Não vai fazer muita falta esse cheiro Mas eu espero que vocês tenham gostado E se não esqueçam de avaliar o vídeo Deixando o joinha favorito Olha aí O Rapid Shot Dançando Like a Diva ali, né? Pessoal, muito obrigado Por ter deixado mais esse vídeo até aqui Desculpa pelo NC Eu estou triste Chateado Mas o mapa não colaborou Mas é bom Que aí a gente já mostra as rampas Que tem problema ali Pra que vocês estejam preparados Quando forem jogar Beleza? Galera Muito obrigado Por ter deixado o vídeo até aqui Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!